Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Nesse momento de isolamento social por causa do novo coronavírus, pessoas que fazem parte de grupos de risco, como idosos, gestantes e doentes crônicos, podem receber medicamentos e insumos médicos do SUS em casa, sem nenhum custo. É o programa Correios Log Pharma. O serviço foi adaptado para melhor atender a população durante a pandemia da Covid-19 e facilita a vida de pessoas como o aposentado Cláudio Guilherme, de 70 anos, que mora em Porto Velho, Rondônia. O serviço é muito bom. Os correios fazem a entrega normal para a gente. Evita também a gente estar saindo de casa com ele. E agora, nessa pandemia, eles vão continuar entregando. E a gente também não vai precisar ir lá levar a guia, que a gente leva a guia de 3 em 3 meses. Com o apoio logístico dos correios, instituições públicas e privadas podem realizar a distribuição de medicamentos para atender pacientes em tratamento continuado. Além de Porto Velho, Rondônia, agora o serviço passa a estar disponível em todo o país. Com a pandemia do Covid-19, buscou-se, junto à Anvisa, a flexibilização das demais autorizações necessárias em caráter emergencial e provisório. Uma vez obtida essa liberação excepcional, a empresa pode, assim, emprestar o serviço de transporte de medicamentos, insumos e correlatos em todo o território nacional, sem depender dos prazos e trâmites normais para a obtenção das respectivas autorizações em cada local. Para saber como solicitar a entrega dos medicamentos pelos correios, é só entrar no site que aparece aí na sua tela. O Ministério da Saúde anunciou que está enviando técnicos para países onde há empresas que produzem respiradores para fazer negociações diretamente, sem atravessadores. Nós estamos enviando já essa semana uma equipe para a Ásia, para tratar como um grande fornecedor, para nós podermos ter uma linha direta sem os atravessadores. Estamos enviando gente para a Inglaterra, para a Espanha e para Nova York. Um milhão e meio de estudantes já se inscreveram para participar do Enem 2020. As inscrições começaram nesta segunda-feira, dia 11, e seguem até o dia 22 de maio. Para fazer a inscrição, basta acessar a página enem.inep.gov.br. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.